O meu pai é um cara, um cara bem legal O meu pai é um cara, um cara genial Existe uma razão especial pra ser assim Foi Deus que projetou desse jeitinho só pra mim O meu pai é um cara, um cara bem legal O meu pai é um cara, um cara genial Desde pequenininho segurou a minha mão E agora estou aqui pra lhe pedir em oração Meu Deus, cuida dele Meu Deus, quero ele sempre ao meu lado Dando o seu cuidado O meu pai é um cara, um cara bem legal O meu pai é um cara, um cara genial Em todos os momentos ao meu lado é que ficou E agora de joelhos eu me peço por favor Meu Deus, cuida dele Meu Deus, quero ele Sempre ao meu lado Dando o seu cuidado O meu pai é um cara, um cara bem legal O meu pai é um cara, um cara genial Existe uma razão especial pra ser assim Foi Deus que projetou desse jeitinho só pra mim E agora de joelhos eu me peço por favor E agora de joelhos eu me peço por favor E agora de joelhos eu me peço por favor E agora de joelhos eu me peço por favor E agora de joelhos eu me peço por favor E agora de joelhos eu me peço por favor E agora de joelhos eu me peço por favor E agora de joelhos eu me peço por favor